Abertura Seguir Vai pra lá Faz bem Pro seu corpo Faz bem Já e já Faz bem Sim pra ti Nesse Muito bom Se for com leg Ou causa bem justa Se for de cara E pode parar lá E tudo certo Pés dos quilos Começa por ter cor Anjo por não dar Dança Vem com tudo o resto Tenha O que dá Desça Para ir Seguir Vai pra lá Faz bem Pro seu corpo Faz bem Já e já Faz bem Sim pra ti Lance Muito bom Se for com leg Ou causa bem justa Se for de cara E pode parar lá E tudo certo Pés dos quilos Não é essa por ter cor Cante por não dar Não é essa por ter cor Não é essa por ter cor Não é essa por ter cor Ou não dá Ou não dá Ou não dá Ou não dá Se for de cara Não dá Não dá Não dá Menda